Tem glória de mergulhar, mergulhar no oceano Encarvar no oceano, mergulhar no oceano A piscina em glória de Jesus Eu quero mergulhar no oceano, a piscina em glória de Jesus Eu quero mergulhar no oceano, a piscina em glória de Jesus Mergulhar no oceano, mergulhar no oceano Mergulhar no oceano, na piscina em glória de Jesus Mergulhar no oceano, mergulhar no oceano Mergulhar no oceano, na piscina em glória de Jesus Mergulhar no oceano, mergulhar no oceano Mergulhar no oceano, na piscina em glória de Jesus Mergulhar no oceano, mergulhar no oceano Mergulhar no oceano, na piscina em glória de Jesus Mergulhar no oceano, mergulhar no oceano Resultai com a glória da vossa vocação Dando graças a Deus que vos chamou ao seu Reino Aleluia Estras capítulo 2, versículos de 36 a 37 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está aqui de nós Reconhecemos a santidade da Divina Misericórdia que nos envolve A Divina Misericórdia se oferece inteiramente a nós Para que nós participemos de forma completa do amor de Deus que nos criou E em Jesus Cristo, nosso Senhor, nos salva Peçamos bem